Nós fomos muito bem recebidos aqui na Google. Está maravilhoso já esse iniciozinho. Vocês estão prontos para inovar? Ah, eu estou muito feliz, eu estou super animada. Eu acho que esses dois dias vão ser transformadores. 3, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 1. Eu quero sair daqui com essas ideias potencializadas, com esse desejo do projeto potencializado. E eu quero sair daqui inspirada e fazer, contribuir de alguma forma com o meu projeto. Estou chegando aqui com ideias e espero sair com mais ideias. Eu me sinto lisonjeada de ter sido escolhida e poder contribuir um pouco com a educação do nosso país, que precisa, né? Um sentimento de inovação florescendo na minha pele. Essa energia positiva que trouxe para a gente, a metodologia de trabalho que dá para a gente aplicar também, não somente com os colegas na escola, mas também com os próprios alunos, né? Eu vou sair com uma bagagem de conhecimento muito maior do que quando eu entrei. Eu achei fantástico, achei muito interessante a forma como está sendo trabalhada, essa chuva de ideias, o contato com os colegas, a gente pensando todo mundo junto. Encontrar a gente que está fazendo projetos completamente diferentes e tão ou mais inovadores quanto, é um gasto para os nossos projetos. A ideia em si, ela foi apresentada, mas a forma que ela vai ser aplicada, a forma que ela vai ser construída, a gente de fato está aprendendo a consolidar ela aqui. A inovação é fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? E eu acho que a gente vai ter capacidade de realmente mudar a educação do país. Eu acho que essa galera que está aí, esses 36 novos gurus inovitros, tem cada um um perfil único. Todos eles têm esse espírito de querer compartilhar conhecimento, de inovar. A comunidade de Inovator aqui no Brasil é tão quente e bem-vindo e energética, é muito emocionante de vir. Todos aqui são não só colegas, mas amigos e família. Bem-vindo à família Inovator do Brasil. Avery Inovator do Brasil Avery Inovator do Brasil Avem Inovator do Brasil Cocoasin Obrigado.